Ao olharmos essa lagoa, não imaginamos que nela podemos encontrar um fascinante universo de minúsculos organismos que passam despercebidos aos nossos olhos. Para desvendar esse universo, vamos usar o recurso de um microscópio e detalhar os seres formados por uma única célula. Os unicelulares eucariontes. Nestes organismos, a célula possui basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles habitam o nosso planeta há pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, diversificaram-se, passando a ocupar todo tipo de ambiente úmido. A célula desses seres tem que desempenhar, há um só tempo, os papéis que as milhares de células especializadas de um ser multicelular desempenham em conjunto. Vamos explorar alguns aspectos da biologia desses organismos. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Os pseudópodes também são usados para capturar alimento, preferencialmente outros micro-organismos. Recém-capturados, são digeridos em vacúolos digestivos dentro da célula. Algumas espécies de amebas produzem uma teca ou carapaça protetora. Esta teca ameba aglutinou grãos de areia com muco, depositando-os ao redor de seu corpo. Neste outro caso, a teca foi totalmente secretada pela célula. Nas teca amebas, há apenas um orifício, por onde saem os pseudópodes, usados na locomoção e na captura de alimento. Os heliosoários são amibóides de corpo esférico, com pseudópodes eretos e finos, irradiando-se da superfície da célula. Vivem geralmente associados a raízes de plantas aquáticas, alimentando-se de outros micro-organismos ou até mesmo de pequenos animais que tocam nos pseudópodes. As euglenas são flagelados muito comuns, que possuem cloroplastos, organelas ricas em clorofila, pigmento verde fundamental para a realização da fotossíntese. Nesse processo, sintetizam seu próprio alimento a partir de gás carbônico e água, havendo liberação de oxigênio. As euglenas deslocam-se no meio utilizando flagelo e procuram locais onde a intensidade de luz seja adequada para a realização da fotossíntese. O estigma, esta estrutura avermelhada, participa do processo de orientação em relação à luz. A peranema é um parente da euglena, porém não possui cloroplastos. Ela se desloca no meio com o auxílio de dois flagelos, um deles bem evidente, e se alimenta principalmente de outros micro-organismos, inclusive de euglenas. Os ciliados são um grupo extremamente diversificado. Eles possuem cílios no corpo, que são usados na locomoção e, em vários casos, na captura de alimento. No paramécio, o corpo repleto de cílios permite uma agionatação para frente e para trás. O batimento dos cílios também promove corrente de água, que traz partículas alimentares que são ingeridas através do citóstoma ou boca celular e digeridas em vacúolos digestivos no interior da célula. O paramécio possui uma habilidade especial. Ao perceber no meio certas substâncias indicativas de situação de perigo, libera afilamentos chamados tricocistos. Observe essa micro-grafia eletrônica de varredura de um paramécio, com os tricocistos liberados e note o detalhe de um deles. O dileptos é outro ciliado com um corpo repleto de cílios, mas que, diferente do paramécio, não usa os cílios para filtrar alimento. Com essa projeção da célula, que mais parece uma tromba, procura outros ciliados, suas presas favoritas. Foi o que aconteceu nesse caso, em que a célula da presa foi rompida e o material extravasado foi ingerido através do citóstoma, que se distende bastante. À medida que isso acontece, forma-se o vacúolo alimentar, onde o alimento será digerido. Este outro ciliado alimenta-se apenas de algas filamentosas, que ingere através do citóstoma. O eoplótis é um ciliado curioso, que mais parece um pequeno animal. Ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, chamados cirros. Por meio de outros cílios especiais, filtra da água seu alimento. O estêntor é outro ciliado que utiliza cílios especiais para filtrar o alimento. Ele pode se movimentar ou se fixar a um substrato, mudando a forma de seu corpo. Já as vorticelas vivem a maior parte do tempo fixas ao substrato por meio de um longo pedúnculo, que se contrai e se distende. Os cílios especializados promovem correntes de água, que trazem partículas para a alimentação. Todos os ciliados são heterótrofos, mas alguns possuem algas simbiontes, como é o caso deste paramécio, que possui em seu citoplasma muitas algas verdes. Nos unicelulares eucariontes, que vivem em água doce, muita água penetra na célula por osmose. Isso ocorre porque a concentração osmótica da célula é maior que a da água ao seu redor. O vacúolo pulsátil, ou contrátil, recolhe e elimina a água que entra em excesso na célula. O número e a forma desses vacúolos variam nas diferentes espécies. Nos paramécios, há mais de um vacúolo por célula. Sua forma é estrelada e sua posição é fixa. Nas amebas, há apenas um vacúolo por célula e ele tem forma arredondada. Por não ter posição fixa, essa organela acaba sendo arrastada constantemente pelas correntes citoplasmáticas. Nos heliosoários, formam-se vários vacúolos arredondados nessa parte mais clara e externa da célula. Vacúolos pulsáteis são reduzidos ou ausentes nos unicelulares eucariontes que vivem no mar. Nesses casos, a concentração osmótica do meio é semelhante à da célula. É o caso desse foraminífero. Observe que ele possui uma carapaça protetora, com uma abertura por onde saem os pseudópodes, que são longos, finos e ramificados. Por meio deles, desloca-se no fundo do mar e captura diminutas partículas para sua alimentação. A reprodução, na maioria dos unicelulares eucariontes, ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, troca o material genético por meio de uma ponte citoplasmática e se separam. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. A cada dia, novas espécies são descobertas e novas questões são levantadas acerca destes incríveis micro-organismos que compartilham o meio ambiente com seres macroscópicos e são parte importante da manutenção do equilíbrio ecológico.